Como aumentar a testosterona de forma natural? Se você não quer usar as paradinhas, se você não quer tomar nada, eu vou te ensinar a aumentar a testosterona de forma natural do treino. Quer saber como? Vem comigo! E aí galera, beleza? Eu sou o Rodolfo William, Personal Trainer. Estou aqui com o Thiago Pereira, que é Personal Trainer também. E nós ajudamos você a ganhar mais massa muscular, ter mais definição ou perder gordura localizada. Que são as três coisas que nós ensinamos no nosso método MTC. E como aumentar a testosterona de forma natural? Antes de falar isso, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Deixe aquele like e deixe um comentário positivo para ajudar o nosso canal a crescer, beleza? Então vamos lá! Como aumentar a testosterona sem usar nada? Sem usar nenhuma paradinha, sem usar nenhum danone? Você que quer aumentar a testosterona de forma natural. Primeira coisa é você entender o que é treinamento de condicionamento. Então fica aqui até o final desse vídeo que eu vou te ensinar a maneira infalível para você aumentar a sua testosterona e ganhar mais massa muscular, beleza? Então vamos lá! Treinamento. Treinamento é onde você proguide as cargas. Você faz um aumento de carga, nem que seja 1kg, 2kg, semanalmente ou a cada 2 semanas para que você alcance essa progressão, alcance esse ganho de massa muscular e consequentemente aumente aí a sua testosterona, beleza? O condicionamento é a partir de um treino onde você mantém a regularidade na intensidade do treino. Ou seja, você mantém aquela carga, você mantém o mesmo intervalo de descanso, você não muda a sequência de exercícios. Isso faz com que você tenha um físico condicionado. O que não é errado, mas se você quer aumentar a sua testosterona, é importante que você progrida nas cargas. E um exercício excelente para você aumentar a testosterona são os exercícios básicos, como por exemplo, remada curvada, supino, agachamento e principalmente aí, o exercício excelente que muitos powerlifters usam é o levantamento terra, que é o que nós vamos mostrar hoje aqui. Então o Tiago vai demonstrar aqui na técnica. Se você não faz levantamento terra no seu treino de inferior, eu recomendo aí que você faça, tá? Que é um exercício excelente aí para esse aumento de testosterona. Isso vai refletir no seu ganho de massa muscular, isso vai refletir também no aumento aí da síntese proteica, tá? Que é a recuperação do teu músculo, beleza? Então o Tiago vai demonstrar a técnica. Ele vai posicionar uma mão para frente e uma mão para trás, ou as duas palmas da mão para trás, tá? Vai agachar, olhando para frente, peito aberto, mantém o abdômen contraído, tá? O brace abdominal sempre contraído. A barra passa passando, raspando o joelho, tá? É importante aí, ó. A barra passa raspando, quase raspando a canela. Ele vai agachar como se fosse sentar, sempre posicionando e olhando para frente, tá? Vai trabalhar aí com uma repetição um pouco mais baixa. De oito a dez repetições. Quando ele terminar, pode soltar, Tiago. O que ele vai fazer? E você deve fazer da mesma forma, tá? Dar um intervalo um pouquinho maior. De um minuto até um minuto e meio de intervalo. Por quê? Quando você for trabalhar com cargas altas, é importante que você dê um intervalo um pouco mais longo, tá? Para você ter esse aumento exponencial de carga. Ou seja, você ter um aumento maior de carga. Ao invés de você aumentar um quilo, dois quilos, ela tem um aumento de cinco a dez quilos por série. Isso vai fazer toda a diferença se você quer aumentar a sua testosterona basal. Isso vai fazer toda a diferença para você ganhar mais ação muscular, beleza? Então, Tiago, vai descansar aqui um minuto e meio. E nós vamos aumentar aí cinco quilos para a próxima série. Beleza? Vamos colocar a presilha. Isso é importante, tá? E o que que eu te falo, galera? É importante que você faça sempre essa progressão de carga. É óbvio que vai chegar um limite de carga onde você não vai conseguir suportar mais, muitas vezes por conta de antebraço, muitas vezes por conta da região lombar. E aí, o que que você vai fazer? Vou, não consigo mais aumentar a carga. O que que eu faço? Primeiro ponto, se você não consegue aumentar mais a carga, é importante que você preste atenção na sua recuperação, tá? Primeira, primeiramente. E no segundo ponto, o que você pode estar fazendo é reduzir o intervalo de descanso. Isso vai aumentar a intensidade do treino e, consequentemente, vai aumentar a sua testosterona. Vamos lá, Tiago? Tiago, a gente aumentou aqui. Mais 5 quilos. É lógico que o Tiago consegue ganhar muito mais, mas é só pra exemplificar, tá? E vai fazer a execução novamente do terra. O importante, galera, no terra, é você manter o braço alinhado com a região dos ombros e a perna paralela com a região do quadril, tá? Isso é importante pra que o braço passe livremente. Pode descer, Tiago. Alinhado com o joelho aqui. E ele faça a extensão completa do movimento. Outro adendo que eu quero deixar pra você aí é que o terra é retirado do chão. O terra retirado do estepe, ele vai encurtar muito o movimento. Isso porque já é um movimento mais curto. Então, não é interessante aí se você quer ganhar mais testosterona. É importante você aí tirar ele do chão. Isso vai ter maior recrutamento da perna, das fibras da perna. Isso vai fazer com que você ganhe mais ação muscular também em membros inferiores, tá? E também é interessante porque quando você faz o meio terra, né? Que a gente fala que é o terra no estepe, né? Ou o terra é mais elevado. Você tem uma ativação muito maior de quadrado lombar, tá? Do que é um posteiro de coxa. E é interessante, os membros inferiores, mais que exercícios básicos, por exemplo, como supino, remada, agachamento e terra, são interessantes pra aumentar a testosterona, porque são exercícios que demandam muito esforço. E também, o quadríceps e o posteiro de coxa são musculaturas muito grandes, eles vão elevar bastante o seu nível de testosterona no corpo, beleza? E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Se você não segue a gente no Instagram ainda, siga lá, arroba canal do personal. Se você quer me seguir também, o meu Instagram é rodolfoilhapersonal. e do Thiago, Thiago Pereira Personal. Lá nós temos várias dicas também pra você aí e abrirmos a caixinha de perguntas caso você tenha alguma dúvida, beleza? Se você quer mais dicas também, siga a gente no nosso canal do Telegram, é gratuito, galera. Nós vamos deixar o link aqui na descrição, beleza? E um forte abraço e tamo junto!